Pavimentações incompletas, buracos espalhados por diversos pontos da cidade. Segundo um relatório da prefeitura, esses são alguns dos danos causados em vias do município após a execução das obras de saneamento básico realizada pela Casão. A situação da rua fica horrível, acaba com os amortecedores de carro. Bem ruim, depois que eles mexeram aqui, dentro de casa mesmo, o quintal, o meu, a minha vizinha ali, passa um sufoco, é um desespero. Esses buracos que nós acompanhamos agora nas imagens estão ao longo dessa via aqui no bairro Magalhães, que é uma das principais para dar acesso tanto para o bairro Mar Grosso, que é o mais movimentado durante toda a temporada de verão, e também aqui na Rua da Balsa. Uma equipe técnica formada por pessoas da prefeitura e da Casão está elaborando um relatório que deverá ser encaminhado na próxima semana à presidência da companhia. Um relatório que vai apontar, logicamente, os problemas que a cidade sofreu em decorrência das obras de saneamento. Caso a companhia não se responsabilize pelos danos causados, uma ação civil pública será encaminhada à justiça na próxima semana. E nós já pegamos todas as fotos de onde está danificado, onde foi já pedido para a Casão, e a Casão até agora está simplesmente dizendo que vai fazer, vai fazer e não faz. Nossa equipe procurou representantes da empresa Confer, contratada para execução da obra, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto, uma vez que o contrato é feito direto com a Casão, responsável geral pela execução. A Casão, por sua vez, alegou que só irá se pronunciar na próxima semana. Mas antes disso, de entrar na justiça com a ação civil pública, nós vamos buscar o último diálogo com a diretoria da Casão, que será na próxima segunda-feira, com o presidente Galina, para que ele dê uma resposta definitivamente. Caso contrário, a ação já está praticamente montada, pronta, com todas as fotos, como era e como está hoje, e nós vamos empetrar com a ação civil pública, uma contra a Casão e outra contra a Confé.